Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu tô gravando esse vídeo de Minecraft em um local totalmente diferente Hoje eu tô gravando esse vídeo de Minecraft na minha casa nova Exatamente, essa é a minha casa nova Aquela que eu postei um vídeo aí uns dias atrás mostrando pra vocês Mostrando inclusive pra minha namorada E agora eu vou começar a gravar os vídeos aqui na minha casa nova Como prometido pra vocês, tá? Então ó, se você quiser ver alguns detalhes da minha casa nova e tudo mais Algumas coisas que eu não mostrei aqui no vídeo Entra lá no meu Instagram, é esse que eu tô fazendo pra vocês Vocês vão ficar mais próximos da minha vida Mais perto do que eu faço aqui pra vocês, beleza? Ó, se inscreve no canal também se você não for inscrito Porque tem muito vídeo top aqui pra vocês Muito vídeo de várias coisas diferentes Não tem só Minecraft, tem a Kineita também Tem trollagem que eu faço com a galera, com meus amigos, com a Natália Que é minha namorada pra quem não sabe Nossa, tem coisa demais galera Tem muitas séries rolando aqui no canal Não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês Sem exceção nenhuma, beleza? E ó, deixa o like aqui no vídeo Se você quer mais dessa série de Minecraft, tá? Se a gente bater 15 mil likes Eu posto outro vídeo de Minecraft pra vocês 15 mil likes, tem que bater 15 mil likes Se não tiver 15 mil likes é porque vocês não estão gostando Então se vocês estão gostando dessa série de Minecraft Lembrando que eu nunca tinha jogado Minecraft assim desse jeito Gravado pra vocês Então tudo tá sendo muito novo pra mim Eu tô aprendendo a jogar Minecraft junto com vocês Então por mais que algumas coisas pareçam bobas Pra muita gente que já é um jogador profissional E tudo mais de Minecraft Pra mim é tudo novo, entendeu? É tudo o máximo Enfim, vamos lá, vamos começar essa série então Já deixou o like? Já se inscreveu no canal se você não for inscrito? Bora começar essa série Ó, primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês É dar uma atualizada sobre qual é a situação que a gente está Eu minerei Eu minerei mais pra gente pegar experiência Porque eu queria pegar muita experiência e tudo mais Pra eu poder, né, fazer as coisas que eu queria Que era com aquele village Que eu capturei Vocês lembra que eu capturou um village? Vamos lá ver o village que eu capturei Eita, tem muito bicho aqui Eu tenho que tomar cuidado com eles, inclusive Que bicho que é aquele? Caraca, tem um zumbi ali muito louco Com um capacete brilhante Caraca, será que se eu matar ele eu consigo esse capacete pra mim? É, enfim, não sei Vamos lá Aqui está o nosso village Deixa eu fechar pra ninguém me surpreender nas costas Esse village, galera Ele entrega fortuna pra gente Por seis esmeraldas e um livro É até bem tranquilo Ele entrega bem fácil esse livro de fortuna 1 O que que eu fiz? Comecei a minerar bastante Minerar bastante, minerar bastante Peguei vários papéis Tá, eu plantei Eu vou mostrar pra vocês a minha plantação de cana Que está bem maior do que no último episódio Fui trocando com esmeralda E peguei vários livros de fortuna 1 E aí eu fui pegando vários deles Fui numa Como é que chama aquele negócio que você junta as coisas de encantamento? Não sei se é forja Eu vou falar forja Fui lá e juntei os livros de fortuna E aí eu consegui Simplesmente O livro de fortuna 3 Exatamente, cara E aí eu fui lá Peguei um diamante Que eu deixei Porque quando é minero Eu vou deixando alguns diamantes Só pra quando eu precisar Eu não vou pegando todos os diamantes Porque eu sabia que tinha um encantamento Que a gente podia quebrar o minero de diamante E poderia vir mais diamantes Que é esse fortuna Então eu deixei eles Pra eu pegar desse jeito E aí consegui fazer Uma picareta de diamante E coloquei O nosso encantamento de fortuna 3 Então agora a gente tem uma picareta mais top das galáxias Entendeu? Eu vou chamar de picareta dos deuses Porque ela é muito top Entendeu? Ela é muito top mesmo Enfim Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa Outra coisa nova aqui Que eu tenho que mostrar pra vocês Olha aqui ó Já tenho 6 diamantes Muita redstone Que eu peguei lá também E tudo mais Tem aqui algumas esmeraldas Ouro Enfim Tá tudo rendendo bem Tá tudo indo muito bem comigo aqui Graças a Deus Deixa eu mostrar pra vocês lá Minha mina Como é que ela tá ficando Ó, eu sempre venho aqui Aí eu caio aqui É Puuu Caí E aqui a gente tem várias passagens Que eu vou furando Tá vendo? E aí vai tendo muitos minérios Tem até muita redstone que eu deixo Porque redstone enche muito inventário Então eu vou deixando várias redstones Pra gente não precisar ficar enchendo inventário Eu só pego quando eu preciso mesmo Enfim galera Eu tô bem feliz Sabe? Eu simplesmente faço assim ó Quando eu preciso pegar alguma coisa Eu venho aqui ó Faço assim, tá vendo? E aí eu vou furando E vira essas caverninhas aqui Entendeu? É bem tranquilo galera Bem tranquilo mesmo, tá? Eu vou até Deixa eu ver aqui Um, dois, três Eu sempre pulo aqui ó Três ó Um, dois, três E faço aqui E aí eu pego essa linha aqui E furo aqui assim, entendeu? Eu pulo três blocos E aí eu faço um túnel Eu não sei se esse é o jeito mais Vantajoso de fazer um túnel desses Mas é esse é o jeito que eu faço Entendeu? Esse é o jeito que eu faço E vai continuar sendo assim mesmo Vocês viram que eu acabei de perder minha picareta, né? Acabei de perder minha picareta Senão foi legal Vamos lá fazer outra E vamos ao que interessa nesse vídeo Ó, outra coisa que eu fiz também Foi completar aquela ilha Mas eu acho que eu já falei isso No episódio anterior pra vocês, né? Eu completei a ilha de terra, galera Então agora a gente pode fazer mais coisas nessa ilha, tá? Eu quero inclusive fazer Uma forma de colheita Da minha plantação automática, tá? Eu não quero ter que ficar indo lá E colhendo tudo com a mão e tudo mais Então eu vou ver se eu faço isso depois com vocês Vamos só fazer aqui uma outra picareta Porque a minha picareta quebrou Eu vou fazer inclusive duas de ferro Porque eu não gosto de picareta de pedra, galera Eu sinceramente Eu só gosto de quebrar com a picareta de ferro Pelo menos Porque a de pedra, sinceramente Eu acho muito lenta Ó, vamos dar uma minerada aqui Porque muitos de vocês falaram que gostam de ver Vídeos minerando, entendeu? Vídeos de aventura Minerando, construindo Então eu vou tentar trazer mais vídeos assim pra vocês também Ó, vou colocando tocha sempre na mesma posição Entendeu? E aí a gente simplesmente vai quebrando, ó A gente vem aqui, tal Abre um buraco aqui, tal E vai simplesmente quebrando Olha lá, ó Já achei carvão, tá vendo? É muito de boa Por isso que eu fico cheio de carvão Cheio de redstone Nossa, meu Deus Aqui tem muita coisa E aí começa a encher meu inventário Tem vezes que eu tenho que ignorar o carvão Ignorar a redstone Porque eu já tenho muita Então não vale a pena eu ficar pegando tantos assim Porque começa a lotar demais no meu inventário, entendeu? Caraca Caraca, galera Eu achei diamante Eu achei diamante Caraca Calma, deixa eu continuar abrindo esse espaço aqui Deixa eu continuar abrindo Será que tem mais aqui do lado? Não Ah, será que é uma só, gente? Tá, pelo menos a gente tem agora a minha picareta com fortuna Três Vamos ver quantos diamantes vão vir, ó Tenho nada E veio um É, veio um só Tá, vou deixar ele aqui do lado pra gente ver quantos que vão vir Nesse outro que tá aqui atrás, ó Três, dois, um E ó, ó Quatro Veio três diamantes Três Em um minério veio três diamantes, galera Desse jeito, eu vou ter muito diamante Eu vou ter muito diamante Olha isso Caraca Tem muito diamante aqui Caraca Seis diamantes Só nesse veio de minério que tem aqui Meu Deus do céu E aí eu vou lá e fecho, tá, galera? Esses buracos assim, ó Pra ficar uma coisa certinho Porque eu sou muito chato com simetria, sabe? Eu sou muito chato com isso Eu não gosto muito das coisas desorganizadas Então, aí eu vou fazendo assim Abro esse Nossa, deu uma travada aqui, vocês perceberam? Enfim Venho aqui, abro esse túnel principal aqui Tranquilamente Ele é mais largo mesmo Ele é três por três E aí nesse túnel principal Eu vou cavando esses mini túneis, tá? Porque desse jeito eu consigo achar mais diamantes Porque é legal achar diamante Eu gosto muito de achar diamante, inclusive Esses negocinhos aqui, ó, galera São tudo túneis que eu já cavei e fechei Inclusive, por que eu deixei esse lápis lazuli aqui? Vamos pegar lápis lazuli também com a picareta de fortuna? Porque vai vir mais lápis lazuli ainda Olha só Trinta e um lápis lazuli Eu não sei se eu já tinha no inventário Mas trinta e um Vamos ver se tem alguma coisa aqui também Porque sempre tem alguma coisa, né? Não, esse aqui eu fechei Deve ter pegado tudo que tinha aqui dentro mesmo Ah, enfim, galera Tem muita coisa pra pegar Muita coisa mesmo Deixa eu até abrir uns outros túneis aqui Esses túneis aí eu vou continuar depois, tá? Não vou continuar com vocês aqui Porque senão vai ficar chato Eu não quero que seja chato esse episódio Esse episódio eu quero ter uma armadura forte Porque no próximo episódio, galera Eu já quero ir naquela fortaleza submersa Não sei se é assim que fala Mas eu quero ir nessa fortaleza submersa Pra gente ver o que que tem lá, tá? Pra gente ver Porque eu não sei até hoje O que que eu vou encontrar lá Vocês falaram que tem bloco de ouro Eu acho, se eu não me engano Eu quero bloco de ouro Eu gosto muito de bloco de ouro Então, assim Eu quero muito ver se eu acho realmente bloco de ouro Pra gente poder, né? Ficar forte de ouro E quando a gente for pro Nether, por exemplo A gente poder fazer bastante troca com aqueles pigles Enfim Quero ficar bem forte, tá, galera? Deixa eu continuar colocando tocha aqui Que aqui tá bem escuro E eu não quero que nasça mobs aqui Enfim, vamos fazer o seguinte Eu já tenho uma picareta de diamante muito boa Muito boa Eu queria muito um arco com infinidade Mas eu não tenho um arco com infinidade Por que que eu quero um arco com infinidade? Vocês já conhecem Mas eu estava lendo E um arco com infinidade Você só precisa ter uma flecha Pra você atirar infinitamente Um arco e flecha, entendeu? Você precisa de uma flecha E essa flecha, ela parece que ela é infinita Ela nunca acaba Então, um arco com infinidade vai ser muito útil pra mim Ainda mais se eu tiver no arco Mais coisas Tipo assim, aquele negócio que faz sair fogo da flecha Então, tipo assim Eu com um arco desse, eu vou estar muito Mas eu vou estar muito forte Vamos lá ver minha plantação de cana Porque essa plantação de cana Eu estou usando ela pra ter bastante cana, entendeu? Olha só o que eu estou fazendo Ah, inclusive Eu não lembro qual foi o nome de vocês Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não me mata por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tenho que sair Eu tenho que sair Ai, meu Deus Eu tenho que fechar aquele buraco, galera Aquele buraco ali Fica nascendo o bicho Porque fica escuro Ah, não Pera, deixa eu comer Eu tenho que atacar aquele esqueleto Se não, ele não vai deixar eu fazer minha colheita Deixa eu vir aqui na calada Cadê você? Vem cá Vem cá Vem 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 Aí, pronto Se foi Se foi Consegui, galera Consegui Meu Deus, ela tá vindo atrás de mim? Ela tá vindo atrás de mim, galera Meu Deus, ela tá vindo atrás escuro, se tiver claro ela não me ataca mas se tiver escuro ela me ataca? Que coisa estranha caraca, enfim como eu tava falando, um de vocês me deu a ideia de não tirar a partir daqui tirar a partir daqui de cima, ó que aí eu não preciso ficar replantando ele já tá plantado, ele vai começar só a nascer agora e isso realmente é uma coisa bem inteligente entendeu? Eu comecei a fazer isso e tá dando certo, entendeu? eu vou até continuar aqui, ó eu pego esses outros que eu colhi e planto aqui que aí vai ter mais ainda daqui a pouco quando nascer, entendeu? E aí eu vou conseguir fazer mais trocas com aquele nosso villager precioso, eita, eu coloquei uma tocha beleza, olha só o tanto de cana que eu tô plantando, enfim, daqui a pouco quando colher eu já vou pegar bastante cana e vou poder fazer troca com aquele villager nosso que vai ser muito vantajoso pra gente, tá? Deixa eu tirar essa tocha da mão que ela tá atrapalhando, enfim galera, é o seguinte, vamos lá embaixo agora e vamos ver se eu tenho meu arco, tá? Se eu não me engano eu realmente tenho arco, eu tenho até essa besta aqui com perfuração 4 só que eu não sei se perfuração é um encantamento bom depois vocês até me falem nos comentários porque eu não faço a menor ideia vou pegar só esse arco aqui e vou tentar encantar ele vamos ver qual que vai ser o encantamento na verdade, sabe o que eu posso fazer, galera? que eu não fiz ainda? uma mesa de encantamento, não é? vai que o meu arco aparece com infinidade na mesa de encantamento tudo é possível, né? não é nada impossível vamos então tentar fazer essa mesa de encantamento abrir um buraco aqui pra eu fazer ela fazer tipo um quartinho de encantamento pra colocar a nossa mesa de encantamento vou fazer isso porque desse jeito eu acho que a gente vai conseguir uma vantagem bem grande em cima das outras coisas eu vou colocar a mesa aqui a mesa vai ficar aqui e eu preciso agora abrir um espaço pra colocar as bancadas de livro porque com as bancadas de livro pelo que eu li me corrija se eu estiver errado eu consigo encantar até o level 30 não é isso? porque acho que o level 30 é o level máximo de encantamento que alguém pode ter tipo assim se eu não me engano é isso mesmo eu fazendo com que minha bancada chegue ao level 30 é só colocando estantes de livro então vamos abrir esse buraco aqui beleza, galera, ó fiz aqui o quartinho pra gente colocar a nossa mesa de encantamento tá bem feio por enquanto mas é porque ainda não tem a mesa, né? vamos colocar aqui um pouco de luz pra iluminar esse quartinho pra não nascer móvel aqui dentro também agora precisamos de bancada de livro exatamente como que faz bancada de livro, galera? eu não faço a menor ideia deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma bancada de livro aqui eu já posso utilizar ah, eu tenho bastante livro, ó tenho bastante livro já posso começar a utilizar mas eu não tenho muita madeira porém, nós temos aquilo ali fora que é uma plantação de árvore só pra isso pra eu ter madeira sempre quando eu precisar então, dessa vez, eu preciso vamos pegar as de trás que aí não fica feio, né? as da frente ficam bonitinhas vamos vir aqui e quebrar essa árvore aqui beleza eu podia plantar de uma vez porque eu não gosto de ficar sem árvore aqui não gosto de sempre ter quando eu preciso vamos pegar aqui mais madeira eu não sei se eu preciso de muitas ou se eu preciso de pouquinhas vamos pegar aqui o suficiente, né? pegar aqui bastante que aí a gente não vai precisar ficar preocupando com madeira tão cedo vamos ver aqui 55 madeiras? não, acho que vou precisar de mais eu tô pegando essas aqui, ó que tão muito embaixo porque aí eu planto outras até elas ficarem assim, ó nessa altura, assim, mais ou menos que pra mim é a altura perfeita que eu consigo passar por baixo de todas entendeu? sem preocupação então essas que não são desse jeito eu vou tirando e plantando outras no lugar pra ver se nasce a árvore correta, né? vamos vir aqui então pegar mais um pouquinho de madeira ó galera temos sete bancadas já tá? eu fabriquei aqui sete bancadas vamos ver aqui eu não sei quantas que tem que ter pior é isso eu não sei se sete bancadas é o suficiente é, pelo visto não é o suficiente vamos fazer primeiro a mesa a mesa de inventamento pra gente já ter a mesa porque sem a mesa não adianta ter bancada, né? eu tenho obsidian? tem um, dois, três, quatro obsidians vamos lá vamos fazer a mesa de encantamento aqui eu acho que é assim, ó pelo que eu tava vendo na internet aê galera, consegui mesa de encantamentos meu Deus do céu eu tenho a minha primeira mesa de encantamentos eu tô muito feliz eu tô estreando ei o que você tá fazendo aqui em casa? como que você entrou pelo Nether, cara? olha a orelhinha dele, gente que bonitinha olha a orelhinha dele como que você chegou aqui, cara? não era pra você tá aqui, cara eu vou ter que eita, ele entrou pra lá de novo eu acho que se eu entrar lá agora os zombie pigments na verdade eu não sei se é assim que chama mais eles vão estar com a rave de mim sim, eles vão estar com a rave de mim enfim vamos colocar nossa mesa de encantamento aqui e agora temos uma mesa de encantamentos vamos colocar aqui o arco será que já tem? não não tem, galera não tem infinidade eu queria muito infinidade tá, tudo bem não tem problema a gente também não tem level 30 então não daria pra pegar infinidade depois, em off eu vou minerar pra tentar pegar level 30 por enquanto nós vamos fazer aqui uma armadura vamos pegar aqui uma botinha de diamante é, galera eu gastei meu diamante mas eu tô fazendo uma armadura de diamante pra pelo menos a gente já ficar mais forte vou pegar aqui todo o diamante que eu tenho e vamos fazer essa armadura entendeu? aqui ó, faço aqui o... é, eu vou ter que fazer a calça agora, né no caso não tenho pra fazer a calça capacete eu posso? capacete eu posso fazer beleza já consegui fazer capacete tô mais feliz tô mais feliz é, galera eu pelo menos agora tenho capacete de diamante e bota de diamante só que eu tenho aqui uma picareta dos deuses ela tem fortuna 3 então eu vou fazer o seguinte eu vou dar um corte vou minerar vou tentar achar diamante eu não sei quantas horas eu vou demorar mas daqui a pouco eu volto com vocês com bastante diamante tá ou o tanto que eu achar, né vamos ver se eu acho pelo menos pra completar o meu set então vamos lá eu peguei bastante diamante olha pra vocês verem o tanto de diamante que veio pra mim 33 claro não é tanta coisa tipo assim um pack dois packs claro mas é porque eu fiquei aqui mais ou menos uma hora e meia minerando pra conseguir esse tanto de diamante pra vocês e claro utilizando nossa picareta de diamante né com certeza inclusive eu usei um diamante pra reparar ela porque eu li que isso dá pra fazer também então eu usei um diamante pra reparar ela então na verdade tinha 34 diamantes mais ou menos e vou reparar ela de novo porque eu não quero que ela quebre nunca tá inclusive eu tenho que colocar durabilidade nela mas 33 diamantes já dá inclusive tem outros diamantes lá eu vou até mostrar pra vocês eu deixei vários minérios de diamantes pra vocês pra vocês verem eu ia cavando e quando eu via um minério de diamante eu deixava pra vocês verem no início eu comecei pegando depois eu comecei a deixar caraca tem um aqui esse aqui eu nem tinha visto galera olha tem outro lá na frente olha aquilo ali olha aquele veio de diamante que deu quando eu tava cavando não sei se vocês lembram mas eu tinha parado mais ou menos aqui assim então eu cavei mais aquilo tudo e abri mais alguns túneis aqui tá vendo vários túneis inclusive um desses túneis também tem diamante enfim vamos pegar esses diamantes aqui também pra somar com esses que a gente já tem deixei pra pegar aqui com vocês pra vocês verem inclusive a gente vai subir eu vou reparar de novo minha picareta porque precisa caraca tem muito olha o tanto de diamante que a gente consegue com essa picareta galera é muito diamante já tô com 44 diamantes vamos pegar mais esse aqui também olha só olha só 50 e enfim algum desses túneis tem mais diamante que eu deixei mas eu não vou pegar agora não porque eu gosto de sempre ter aqui pra se eu precisar entendeu se acabar com meus diamantes eu sei que tem aqui embaixo pra pegar vamos subir e vamos continuar pra fazer nosso super equipamento eu quero ter um equipamento de batalha completo pra gente poder ir lá pra aquela fortaleza submersa e conseguir entrar lá sem preocupação entendeu porque vocês falavam que os bichos que tem lá são muito fortes mas muito fortes mesmo e eu tenho medo enfim vamos vir aqui então na verdade não é aqui é aqui isso vamos fazer aqui o peitoral que ficou faltando e a nossa calça e agora temos por fim o nosso set de diamante completo na verdade ainda falta aqui uma coisa que é a espada né porque eu não tenho espada de diamante ainda vou ter agora porque eu tenho muito diamante galera eu tenho muito diamante pronto agora nós estamos full diamante como dizem full diamante eu estou pronto para enfrentar qualquer fortaleza na verdade ainda faltam alguns encantamentos mas eu preciso pegar nível primeiro né e preciso colher aquelas canas para trocar com aquele village para ver se ele me entrega novos encantamentos prontos enfim galera esse episódio vai ficando por aqui se vocês quiserem um novo episódio não esqueçam de deixar bastante like não esquece de deixar bastante like deixa bastante like aí embaixo se você bater 15 mil eu trago outro episódio para vocês tá bom então é isso um beijo e tchau 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 Obrigado.